Bem-vindos ao primeiro módulo da nossa matéria. Hoje nós vamos abordar as organizações. Quando nós falamos em organizações, nós temos que entender que a organização é um conjunto de pessoas que está trabalhando em conjunto para que chegar a um objetivo, chegar a um fim, que pode ser o benefício da sociedade, que pode ser a lucratividade da minha empresa, entre outros. Nós vivemos num ambiente que desde a hora que nós nascemos nós precisamos das organizações. Então nós nascemos de um hospital, nós precisamos desse aparato de saúde, nós temos as vacinas que foram feitas, nós temos o nosso desenvolvimento, depois nós temos as escolas que vão colocar a questão da educação para dentro do nosso ser humano. Depois disso, já indo para a idade adulta, a gente vai para uma universidade, indo para o mercado de trabalho. Dentro desse mercado de trabalho nós vamos vender a nossa mão de obra para que uma empresa consiga atingir seus objetivos, uma organização. Então é muito importante nós entendermos que as organizações, elas são feitas de pessoas e são programadas para atender desejos, para atender necessidades. E as organizações, elas não estão no vácuo ou são sozinhas no universo. Pelo contrário, elas têm muitas interações entre os diversos processos e são influenciadas pelo meio que está lá fora e também são influenciadas pelas pessoas que estão dentro. Então com base na organização nós temos que pensar principalmente em cultura, como que é a minha cultura, o que são as minhas crenças, como que eu acredito que as coisas devem acontecer. A adaptação dessa cultura através de uma globalização, que nós temos que entender que o meu direito, a minha cultura vai até onde começa o direito do outro. A gente tem que entender essas interações. Isso vai ter, formar uma participação organizacional, que é muito interessante, porque o choque de duas culturas muitas vezes ele provoca reflexões e dentro dessas reflexões eu tenho que entender que o suporte organizacional é muito importante. Esse suporte organizacional que vai ser o mediador, como que ele vai estar sendo trabalhado com relação a isso, para que eu possa desenvolver aquele objetivo. Mesmo com as minhas diferenças raciais, de crenças, eu tenho que chegar dentro de uma organização e tenho que correr para que o objetivo dela seja concluído, que o objetivo geral de todos seja alcançado. Então dessa forma acontece que estamos aqui o indivíduo, esse indivíduo vai ter que se moldar de acordo com a instituição, não vai deixar a sua essência, mas geralmente a gente precisa abrir mão de alguns comportamentos em função de nós estarmos dentro de uma organização. Vai exercer a participação organizacional. Dentro dessa organização, dentro dessa participação organizacional, ele vai ter que conviver com outras pessoas, se relacionar com outros departamentos, com outras interações que vão estar acontecendo com clientes, com fornecedores, etc. E tudo isso é esse rol da empresa que faz o suporte organizacional. O que é esse suporte organizacional? São as políticas que foram desenvolvidas, o jeitão da empresa como um todo, aquilo que quando eu preciso tomar uma decisão, qual o caminho que eu levo, qual o caminho que eu faço para que isso aconteça. E voltando novamente no indivíduo que está aqui, para que ele se molde e na próxima vez que ele precisar tomar essa decisão, ele já sabe desse processo da organização que ele está envolvido. Isso difere das várias organizações, das várias estruturas. Quando nós falamos em organização, é muito importante nós falarmos sobre a organização militar, que é um tipo matricial de organização. Então o que acontece? A hierarquia é extremamente bem definida. O soldado não vai falar diretamente lá com o capitão. O soldado precisa falar com o cabo, o cabo precisa falar com o sargento, o sargento com o tenente e assim sucessivamente, para que as coisas cheguem até o capitão. Então essa é a hierarquia. E o capitão, por sua vez, também faz a mesma coisa. Dá a ordem no geral e cada um dos tenentes vai mobilizar as suas tropas de acordo com aquilo que foi dado à ordem e é trabalhado nessa questão. Hoje nós estamos num profundo diferencial e numa transformação muito grande, que as organizações estão perdendo essa forma matricial. Isso, não estou falando se é bom ou ruim, vai depender de cada uma das estruturas, mas é muito importante a gente entender que a estrutura da organização tem que caminhar para que possa cumprir seus objetivos. Então hoje as organizações, todo mundo pode falar com as pessoas, pode dar suas ideias, pode compartilhar no processo de criação dessas organizações. Isso é muito importante porque isso gera crescimento dentro das organizações. Tira a sua parte estanque e começa a fazer com que ela se mova em relação a ser mais eficiente com relação aos seus objetivos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto